Eu tô aqui no pegar o voo e por quatro minutos eu não embarco, o meu marido demorou a acordar, o meu marido demorou a levantar e ainda dirigiu muito devagar, então foi por pouco, agora eu tô indo, não deixo pra muito gravar antes pra vocês, porque eu tô super apressada, eu vou mostrar pra vocês. Tá ali olhando pra mim e agora eu vou embarcar, acho que eu vou pela parte de trás. Já estou no avião e ainda tá trocando, eu chego em Fortaleza. Os meus caixinhos, chega lá, vou soltar meu cabelo, já tá soltando aqui. Se nós for pra praia, acho que não vou pra praia, né? Não vou pra praia, mãe. Quando o ciclo de segurança fidelada, enquanto sentar, se der interrompam a proibição de fumar a bordo, inclusive os lovatórios são equipados por detectores de fumaça. Para o seu conforto, as aeronaves da Via Compress Myles possuem dois lovatórios. Uma na parte de anterior e uma na parte de trás. A avião. Tá bom? É ótimo Mas eu gostino um pouco, pelo amor de mim Olha o lanchinho Acabei de lanchar Fecho com o modo, vamos efetuar o elemento de copos e demais materiais descartados Tem meio uma marinha seco Deve ser a fonte Cachumar Vamos pousar daqui a alguns instantes, já foi muito rápido, gente É... Desembarcador Atenção, tripulação, portas e manual Oi amiga Fale, gente A gente acabou de chegar em Fortaleza, mãinha E agora a gente vai fazer algumas coisinhas, depois eu mostro mais pra vocês Vamos? Menina, eu já cheguei aqui toda senhora, vão me buscar aqui a Raissa E aqui ela só veste uma Meu Deus, caramba! Tá chorando? Tá chorando? Ninguém vai arrumar, não foi lindo Foi lindo, não foi lindo Agora todo mundo vai fazer alguma coisa muito legal Caramba! Olha isso! Eu também acredito, ainda ganhei presente, olha Ai, eu estou chorando Oh, meu Deus! Aqui são as três que eu falei pra vocês São lindas, né, minhas amigas? Eu sei, gente Bora? Vamos! Olha isso, minha gente Ai, para aí Placa e tudo Chique, né? Vamos, gente Deu certo Agora partiu, gente Para a gente arretar os cabelos Poli Agora a gente vai na casa dela, é isso? Não, a gente vai primeiro no brechó das meninas Ah, vamos lá Da Edith Vamos lá no brechó conferir as roupinhas É E depois a gente vai se arrumar pra ficar bem linda pra encontrinha E mãe, eu estou aqui atrás Cadê tu, mãe? Aparece? E agora vamos Quando chegar lá eu mostro mais pra vocês Tchau! Oi, gente Eu já estou aqui na casa da Poli Deixa eu mostrar ela Não, deixa eu correr A Poli ajeitou esse quarto aqui, ó Vou mostrar pra vocês Pra mim ir amanhã tomar um banhozinho E a gente daqui a pouco vai almoçar Gente, olha que lindo esse quarto A Poli Muito caprichosa Tem TV Tem tudo A cama linda Ó Tem até ar condicionado, gente Olha as coisas que eu ganhei das meninas Da Raíssa e da Elisabeth, gente Olha eu Meu Deus Uma almofada Que lindo Adorei tudo Tô muito, muito satisfeita com as minhas coisas Depois eu volto Agora a gente vai almoçar Depois eu vou tomar banho E a gente vai pro Enconfinho Beijo Até daqui a pouco Gente, olha o quarto que a Poli grava Como ele é fofo A penteadeira dela Falta só colocar as luzes Camarim Aí tem aqui uma escrivaninha A janela perfeita Pra gravar vídeos Aqui somos nós E aqui tem um Tipo um closet embutido Com espelho enorme E um sofá Gente, perfeito pra gravar E ainda dá pra fazer uns cenários legais aqui com as cortinas e tal Adorei E ela grava geralmente aqui, gente Não sei se vocês estão conhecendo o fundo, né? E é muito lindo Adorei Já estamos indo Eu ainda vou me arrumar E a gente já tá um pouquinho atrasada Mas é porque A gente se atrasou mesmo Mas a gente já tá indo pro shopping A gente chega já já E eu mostro mais pra vocês lá Já estou pronta Quando chegar lá eu mostro o look Tchau A pessoa no trânsito Colocando batom Vida de mulher, né, minha gente? Manhã tá ali, ó Manhã tá escondida E a gente tá já chegando Eu fiz essa maquiagem Às pressas Mas espero que vocês tenham gostado Depois eu boto foto No Instagram tem Arroba Ursula Pincuomo Paula, qual é teu Instagram? É, Anipal Poliana Só procura lá Vou marcar ela nas minhas fotos Então vocês acham ela rapidinho Estamos já no shopping Estamos aqui no estacionamento Paulina Luthor Pra se maquiar no trânsito Ai, gente Eu chego lá A gente agora vai procurar um lugar Pra colocar o carro E subir Beijo Perdida Porque eu nunca andei aqui Não sei nem pra onde é que vai, né? Eita, amiga, eu caí Tô vendo Vamos tentar aqui Que tá em algum canto Oi, gente Voltei Eu já tô aqui com as meninas Vou mostrando pra vocês Digam oi 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 E Paula ainda se organizando aqui Como é que vai com isso? Então é isso, gente Depois eu mostro mais pra vocês Também estarão no tempo de chegar Tem algumas meninas além já também Tchau Tinha um monte de meninas aqui Eu mostro pra vocês, ó Tirando foto Fazendo um monte de coisa E aqui chegou mais Minhas amigas aqui Dá oi Todo mundo aqui E depois eu mostro mais pra vocês Tchau Diz oi Estou aqui As meninas gravando o vlog Ali também Dá oi minha gente Todo mundo gravando o vlog Dá oi Adoro, só mulher bonita Vamos dar um oi de novo As meninas, vai, se apresenta Se apresenta amiga Se apresenta amiga Teu nome Do blog Blog Alguém fala por ela Alguém fala por ela? Alguém fala por ela? Carlinha Eu também Raissa e Elizabeth E Pauli E aqui atrás tem a Mari Ami quer vlog E aqui maninha Mulher Gente meu nome é Mariana Rosa Estou aqui pagando micro comida E meu vlog é Mariana Rosa E aqui é? É sim Pode me falar É a Luciana Félix Ela é fotógrafa Ixi Adoro conhecer uma fotógrafa Contar as dicas depois Oi gente Estou aqui Acabei de receber um presente Dessa daqui Adorei Quando chegar lá em casa Eu abro e mostro pra vocês Gente Vamos começar o evento agora Já chegou muita gente Tem um monte de blogueira aqui em Fortaleza Um monte de leitura também E a turma aqui reunida Na rodinha Boa tarde Tchau 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 Não, olha no Instagram, você vê, você fica atualizada, mas o meu blog é o carro cheio, né? A maioria das pessoas chegam até aqui, por conta do blog, não esquece de não é qual o canal, porque é muito bom, que goste, como eu gosto, tem um blog, eu gosto de seguir, gosto de ler, gosto de ver as dicas que a foto, não sei, porque você sente com toda a pessoa que vai falando pra você, né? Não é uma dica pra dormir, porque fica complicado, porque... Oi gente, aqui chegou mais gente, se apresenta... Super atrasada, oi gente, eu sou a Cris Moreira, meu blog é o crismoreira.com.br, eu falo de foda, mas eu vou falar de bichinho, beleza, muita dica de maquiagem, de cabelo, de acessórios e coisas, e pra noivas também, ela vai falar sobre o nome. Gente, agora vai rolar um sorteio, aqui eu dei vários brindes ali atrás, e agora vai ter um sorteio pras meninas, e estão tentando fazer um sorteio aqui pelo celular. 25, não, 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 25 É isso? É isso? É isso? Vai, desculpa. Amigo, vai ser vai? Foi, foi. É, foi. Vamos gravar. Obrigada. Depois aperta no... A Raíssa ganhou o presente. Tá toda animada. Ela é linda. A Mara ela ganhou um presente que a carlinha doce. O Polly também ganhou um presentinho, gente. Adoro. A Elisa também ganhou um presentinho, a Elisabeth. Quero ver. Só riu. Isso. Isso. Estamos aqui na saída. Já são... Seis horas. Seis e quinze. E a gente tá aqui. Estamos sofrendo. Não pode ser o nome feio, não. Esqueceu de... O rapaz que disse que a gente pagava aqui. E a copa da... Estamos agora esperando a Elisabeth. Já tem segundo ela vindo ali. Eu quero é ver. Vai morrer aqui. Oi, meninas. Oi, meninas. Eu já tô aqui na casa da família do meu marido, que sempre me acolhem muito bem. Um beijo pra elas. Isabel, Cis, Farias, todo mundo. Amo demais esse pessoal que são família do meu marido, mas eu já considero minha família de coração, de sangue, de tudo. Amo. E agora eu vou separar. Vou abrir minha cesta que eu ganhei da Raíssa e da Elisabeth. Elisabeth. Eu amei. Eu vou abrir aqui a cestinha e vou mostrar pra vocês. Mãe, segura aqui. Assim. Segura assim. Aí vamos cortar. Tira a mão daqui assim. Segura assim. De longe. Tem sucrilhos. Isso. Maçã, kiwi, pão, rosquinha, croissant, chá, suco, torrada, iogurte, biscoito, mais biscoito, biscoito, bolo, chá, nutella, polenguinho e um chazinho, chá verde instantâneo. E ainda tem cappuccino, biscoito e mais biscoitinhos. Gente, como foi? Ai, eu amei, amigas. Amei, 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 amei. Ai, gente, eu tô gravando no banheiro. Amei, amei, amei. Tem muita coisa gostosa. Muita coisa que eu amo. Adorei, adorei. Agora vou separar as coisas pra colocar na jaradeira. E é isso, gente. Agora vou tirar maquiagem, tomar banho. O encontro foi muito bom. Agradeço a todo mundo que foi. E as meninas são umas fofas. E, gente, eu tô alucinada. Ainda mais com minha almofada que as meninas me entregaram. Olha, do blog. Amei muito, gente. Essas meninas são muito criativas. Não sei, não. Deus é muito bom. Colocou muitas pessoas especiais na minha vida. E eu só tenho a agradecer. Então é isso, gente. Agora, se tiver mais alguma coisa interessante, eu volto a mostrar. Depois que eu tomar banho, relaxar aqui. Desde cedo, desde que eu saí do avião, que eu tô no mundo. E adorando tudo, né? Então é isso. Agora vou botar o celular pra carregar. E fazer algumas coisinhas. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau.